O que é o homicídio? A orelha da vítima e o terceiro deram um corte no pescoço que a cabeça ficou pendurada. Agora como é que funcionava a questão do tráfico de drogas? Como é que a droga entrava? Por onde vinha? Onde é que era distribuído? O José de Moura Batista tinha o controle, o Edilson, o chefe da prateira, tinha o controle total do tráfico de drogas. Ele sempre negociava com o fornecedor, o Pedro Paulo Viana, os dois recolhidos em unidades prisionais do Estado, entravam em contato, que repassavam as informações, cada qual para as pessoas a eles ligadas, para ir pegar a droga na cidade de Paulista e levaram-se para João Alfredo. As drogas que pegam em Paulista vinha do Paraguai, ia para o Rio Grande do Norte, e as pessoas ligadas ao Pedro Paulo Viana recebiam a droga, levaram para Paulista, e as pessoas ligadas a eles iam buscar e levaram para João Alfredo. Delegado, era um grupo considerado bem perigoso, não é isso? Muito perigoso. Todos eles são indivíduos de alta periculosidade, a grande maioria com passagem pela polícia, por tráfico de drogas e homicídios. Delegado, o que vai acontecer com o Edilson agora, já que ele está preso? O que ele estava planejando, Delegado? O Edilson hoje ia ter a terceira saída temporária por estar no regime em cima aberto. Hoje, às 10 horas, ele ia sair temporariamente por mais 7 dias. Conseguimos comprovar que ele já estava planejando em fugar, iria quebrar a tornozeleira, e estava planejando informar outro grupo para assaltar banco. Agora, quantos homicídios a polícia conseguiu evitar? No decorrer das investigações, foram evitados 7 homicídios. Não, 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 não.